E aí, Mid? Tá tudo bem? É, até que sim. Tamo aí. Mas, sei lá. Tantas mortes. E várias de amigos do peito, sabe? Você tem noção de como é perder seu melhor amigo? Uhum. Ele se chamava Jack. Como é que ele foi? Que nem todo mundo em Night City. Enfim, simbora. Me ajuda com um trem aqui. O quê? Umas pontas soltas. Último adeus. Eu não quero ter que fazer isso só. Eu te ajudo. Só vem. Tudo bem pra você dirigir, né? É. Por quê? Nós vai dar um rolê. Uhum. E pra onde? Você já tá na cidade há um tempão, né não? Você quer saber de tudo. Agora e pra ontem. Tenha paciência. Vê. Agora não sei como funfava lá no seu clã. Mas nos Aldecal tudo fica indo família. Esse carrão aí era do Scorpion. Agora é propriedade minha. E minha outra belezura tá do ladinho. Os dois carros são maneiros. Pode apostar. Por essas bandas, esses carros é nossa vida. Compreendeu? Eu levo do Scorpion e tu monto outro. Sério? Pra onde a gente tá indo? Pra um dos lugares favoritos do Scorpion. Devo pro Cabra ver. Por que a gente não leva só um? Porque nós precisa dos dois. Porra. Tu é tão útil quanto uma linha direta de Data Term. Você vai ver, vê. Aguarde com o Fi. Tá beleza. Vambora. Simbora. Me segue. Me, tá me ouvindo? Isso. Mas dirige mais e falar menos. Ah, o sol na cara, o vento no rosto. Perfeito. Ah, e aí? Faz tempo que eu não te vejo. Não curto muito funeral. Uhum. Tu e a morte não combinam mesmo. É, como se a culpa fosse minha. Nunca pedi pro Saboru me botar nessa porra desse jeito. Nem pra você enfiar ele na tua cabeça. Ah, tomara que a gente chegue logo. Falando nisso, tamo indo pra onde? Menor ideia. Pô, mas que garotinha ingênua. Tão tranquila, tão acomodada. É pro Scorpion. Acho que é o último pedido. Assim tá bom pra você? Ótimo. Aí não vai ser monótono. Nós tá indo pra ponte caída. Aqui fica depois daquela colina. Beleza. Tão quase lá. Tá, saquei. Chegamos. Vai, desliga o motor. Caralho, Meat. Que porra é essa? Relaxa, Vi. É o que o Scorpion queria. Queria que tu enfiasse ele no porta-malas que nem um estepe? Não. Ele queria ser trazido pra cá. E que sua partida fosse um estouro. Nós coloca ele no volante, encharca o carro. Daí taca fogo e empurra no penhasco. O Saul não vai gostar. Explodir um carro bom? Puta desperdício. Eu falo pra ele que foi um acidente. Pega aquela gasosa ali pra mim. O quê? Eu falo pra ele. Prontinho. Beleza. Simbora fazer esse show na estrada? Tu acha mesmo que isso é uma boa ideia? Não, Vê. Acho que não. Mas era esse o desejo do meu melhor amigo. Então vou fazer tudo nessa caraia pra acontecer. Com ou sem você. Então bora lá. Aê, carai. Já botei um pano na gasosa. Você acende e eu empurro. Tá queimando! Rápido, antes que exploda! Que a estrada seja gentil com você? Foi nessa no estouro. Como ele queria. Folis de cinza. É sempre que sobra. E aê, que tal uma breja? Claro. Vamos brindar essa despedida. Beleza. Então vem. Ah, nada como tomar uma geladinha. Concordo. Ah, falando nisso, de onde veio esse apelido? Scorpion. Engraçado. Sabe, eu não faço a menor ideia. Nunca perguntei pra ele. Ele é de escorpião, por acaso? Ha! Mas ele era bem venenoso. Ha, 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 ha! Ah, Scorpion, seu filho de uma égua. Ou senti tua falta, seu jumento. Meet, por que veio pedir ajuda logo pra mim? Você parecia ser gente boa. Tô falando sério. Ah, sei lá. Eu... Acho que só tô aqui pra fazer isso por ele. Graças a você mesmo. Seus caminhos se cruzaram. Foi bem rapidinho, mas... Caramba! Bem na hora certa. Escuta só. Tinha uns trem dele que você devia ficar. Tipo esse amuleto da sorte. Vai, pô. Todinho seu. Que isso? Faço a menor. Mas tava sempre com Scorpion. Vai saber. Escuta só. Eu vou ficar aqui um cadinho, beleza? Curtir um pouco de paz. Tudo bem. Eu vou embora, então. Ó. Se você quiser, pode voltar com meu carro pro acampamento. O que tu achar, me ó. Ah. Agradecido, véi. Por hoje. E por me tirar daquela merda antes também. Ei. Você é gente boa. Muito gente boa mesmo. Tchau. Tchau.